Fala, pessoal! Sou o Luiz Felipe Carneiro, canal da Fidelidade. Hoje, dia 25 de junho, quinta-feira, conversa de quarentena número 45. Eu quero começar aqui registrando algumas datas importantes. 25 de junho de 1945, nasceu Carl Simon, grande cantora, que hoje completa 75 anos de idade. E também, claro, relembrar o dia 25 de junho de 2009. 11 anos atrás, morria Michael Jackson. Eu acho que esse é daqueles casos que todo mundo se lembra, né? O que você estava fazendo quando o Michael Jackson morreu, quando você soube da morte dele. Eu me lembro muito bem, eu estava na fisioterapia. Aí eu fiquei sabendo e acho que foi numa quinta-feira que ele faleceu. E um fim de semana, que seria para não fazer nada, acabou se transformando num fim de semana de muito trabalho. Mas eu quero destacar aqui também essa data super importante, 25 de junho. Hoje a gente tem que relembrar o Wilson Simonal, porque o Simonal morreu no dia 25 de junho de 2000. Portanto, 20 anos atrás, um dos maiores artistas da história desse país. O Simonal entrou na minha vida através daquela minissérie Anos Rebeldes. Foi em 92, eu tinha 12, 13 anos. E a música não tem no disco. Eu me lembro que minha mãe comprou o LP na época. A música não tinha no LP, mas tocava muito na série. E eu ficava, nossa, o que é isso? O Wilson Simonal era Samarina. Samarina tocava muito. Inclusive, eu acho que Anos Rebeldes encerra tocando Samarina, se eu não estiver enganado. E, infelizmente, o Simonal morreu no ostracismo, fazendo shows deprimentes em cima de caminhão. Um cara completamente esquecido. Parecia que ele tinha morrido muito antes de morrer, de fato. Uma vez eu estava vendo uma entrevista do Barbosa, aquele goleiro da Copa de 50, e ele falou, eu acho que sou uma pessoa que eu vou morrer duas vezes. Que ele falou, o meu já morri, que foi quando eu tomei aquele gol na final da Copa. E a outra eu vou morrer quando morrer. E o Simonal foi mais ou menos assim. O cara morreu antes de morrer, de fato. O que é muito triste. Toda aquela história do que ele queria dar um susto lá no contador. e o sujeito era um agente do DOPS. Aí o Simonal ficou conhecido como dedo duro. Tudo acabou ganhando uma conotação política. E ele teve a carreira praticamente encerrada. Todos os artistas lá que puxavam o saco dele, a maioria virou as costas para ele. Muita artista morria de inveja também do sucesso do Simonal. É o Simonal, o cara que ia lá cantar no Maracanãzinho e botava aquilo lotado, todo mundo cantando aos pés dele. Então, lógico que isso daí causava uma certa inveja. E talvez seja a história de maior injustiça na nossa MPB. E o Simonal, além de ter uma história de vida muito interessante, para o bem e para o mal, ele lançou grandes discos também. Na terça-feira, que a Alza Soares fez 90 anos, eu falei sobre um box que a EMI tinha lançado, deve ter uns 20 anos. E a EMI também lançou um grande box do Wilson Simonal, um box laranja. Eu escuto aquilo toda hora. É um dos melhores boxes já produzidos aqui no Brasil. O creme da obra dele, que foi exatamente na EMI, está todo lá. Os quatro volumes do disco Alegria e Alegria, que foram lançados entre 1967 e 1969. A nova dimensão do samba, que também é um disco que eu adoro. O disco dele de 1964. Tem o Simonal, também de 1970. Enfim, escutem Simonal hoje. E, ao invés de eu ficar aqui falando muito sobre o Wilson Simonal, eu quis convidar um grande jornalista, grande escritor. Ele está naquele time que, quando me perguntam por que você fez jornalismo, eu tenho que citar o nome dele. É o Ricardo Alexandre, autor de grandes livros, inclusive Dias de Luta, um livro fantástico sobre o rock brasileiro dos anos 80, livro de cabeceiro. A série que está encerrando agora sobre rock Brasil dos anos 80. Eu, toda hora, estou lá citando o livro dele, que realmente é uma fonte sensacional. E, além desse livro e de outros, ele lançou o Não Vem Que Não Tem, né? A Vida e o Veneno, de Wilson Simonal. Infelizmente, está fora de catálogo. Salve pela editora Globo. É uma das melhores biografias já escritas no Brasil. Isso eu posso falar com toda certeza, porque se tem uma coisa que eu ler, é biografia. Tem tudo lá, a história do Simonal, né? Fala sobre o disco e sobre a obra dele. E o Ricardo Alexandre, ele vai falar aqui, vai nos dar a honra de falar um pouquinho sobre Wilson Simonal. Fala, Luiz Felipe. Saudações, espectadores do canal Alta Fidelidade. É uma honra para mim estar nesse canal, que já há tanto tempo mantém viva a chama do conteúdo sobre música, sobre cultura pop. Dessa vez, nas redes sociais, nas plataformas digitais. E é um prazer também estar aqui para falar de Wilson Simonal. Simonal, eu tive o prazer de fazer esse livro, né? Que é o Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno, de Wilson Simonal, que está fora de catálogo, por enquanto. Estamos tentando produzir uma edição nova. Vamos ver o que o futuro nos reserva. E eu nem tinha me tocado, na verdade, de que a gente está prestes a comemorar 20 anos. Comemorar não, né? Na verdade, relembrar os 20 anos da partida de Simonal, né? O da morte de Simonal. Na verdade, quando Simonal morreu, ainda havia um pequeno movimento ali de redescoberta da carreira dele, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, Simonal era um nome que não existia, né? Praticamente. Simonal era uma coisa que a gente tinha ouvido falar ali, mas não tinha disco nas lojas. Ninguém sabia nada sobre Simonal. Não havia redes sociais. E desde o ano 2000, isso mudou muito, né? Mudou muito. O Simonal, ele foi, de fato, reincluído na história da música brasileira. Hoje é muito raro você ver alguém falando ali sobre os anos 60, os anos 70, e não lembrar da importância do Simonal, né? Goste-se ou não da música que ele fez, né? O fato é que ele existiu e foi um nome gigantesco na história da música brasileira e representou muita coisa pra música brasileira. Na minha opinião, na minha opinião, o grande legado do Simonal, embora muita gente fale sobre a alegria dele, né? O fato da música dele ser uma música muito alegre. Mas talvez a gente pudesse pensar em outros artistas da história da música brasileira tão alegres quanto ele, tão vendedores da alegria quanto ele. Muita gente também fala ali da sofisticação, da qualidade vocal dele, é verdade. Mas também vejo alguns concorrentes. Mas o que eu acho que o Simonal tem ali de especial são duas coisas. A primeira é o domínio de palco dele. É muito difícil de explicar e eu lamento muito que no livro a gente não consiga materializar o Simonal em cima do palco, né? Pra isso eu recomendo fortemente o documentário Ninguém Sabe o Duro que Dei, que foi também um dos responsáveis pela revalorização do Simonal. E ali tem um negócio que é o Simonal em cima do palco, né, cara? O Simonal performando. Eu tive a oportunidade na pesquisa ali de ouvir algumas gravações de shows dele na íntegra porque o Simonal tinha isso, né? O Simonal era o Simonal do disco, era o Simonal da televisão, mas uma vez por ano ele e o Som 3 montavam shows pra teatros, né? E eu tive acesso a alguns desses shows na íntegra pra ver como é que era ali a roteirização do negócio e era um negócio fora do comum ali, como é que ele ia envolvendo a plateia, como é que ele ia despertando o cantor, os cantores que estavam ali enrustidos na plateia, envolvendo as pessoas naquilo. Era realmente um domínio de palco, uma capacidade ali de audience participation, né, como se diz no jargão, fora do comum, né? E o Simonal tinha isso. E eu acho que o Simonal tinha uma outra coisa também, ímpar, que é assim, a excelência, cara. Excelência. Porque no Brasil a gente tem uma cultura de folclorizar o nosso subdesenvolvimento, né? O quanto aqui é limitado, o quanto a gente copia, o quanto, né, tudo é meio mal feito. E mesmo quando você pega grandes movimentos como o tropicalismo, por exemplo, era ainda muito centrado nessa coisa do... Tinha um pressuposto ali do nosso subdesenvolvimento. E o Simonal não, né, cara? O Simonal, ele... Na cabeça dele, ele tava no mesmo nível ali da Sarah Vaughan, do Ray Charles, né, era igual, né, do Quincy Jones. Então, eu acho que... E de fato era. Mesmo quando ele fazia a música mais popular ali, tinha uma sofisticação muito devido ao som 3, ao César Camargo no piano ali e tal. Era um negócio top, como se diz, né? Era um negócio ali num nível muito alto, que poucas vezes a música de mercado brasileira atingiu. Então, eu acho isso. Pra mim, os dois grandes legados do Simonal são esses. E eu acho que é um papel muito importante, não só na música brasileira, mas na cultura brasileira, né? Essa coisa de você ser bom, de você ser excelente no que faz. Eu acho que é uma lição que o brasileiro precisa reaprender diariamente num país tão avacalhado quanto o nosso, né? Bom, acho que estourei meu tempo, mas é um prazer. Eu queria aproveitar cada segundo ali da oportunidade de participar do Auto Fidelidade. Um grande abraço e muito Simonal pra vocês. Oi, Ricardo. Muito obrigado, hein? Pô, a honra é totalmente minha de ter você aqui no canal. Espero que em breve a gente possa bater um papo maior, fazer uma entrevista. E eu espero também que o seu livro do Wilson Simonal seja relançado por alguma outra editora. Não sei, porque realmente é um livro que a gente tem que ter na estante. É parte da nossa história. E a minha indicação é uma indicação... Eu vou continuar uma indicação que o Ricardo falou no vídeo dele, que é exatamente o documentário, né? Ninguém Sabe o Duro que Eu Dei, dirigido pelo Cláudio Manuel, Micael Langer e Calvito Leal. É um documentário de 2009. E conta a história do Simonal, né? Foi o que o Ricardo Alexandre falou. É difícil, às vezes, você escrever lá num livro. Ou então fazer um vídeo sem imagens, né? Porque a gente, às vezes, não pode colocar as imagens, porque o vídeo pode ser bloqueado. Então a gente tem que passar, né, pras palavras o que é aquilo mesmo, né? No caso, o que é o Wilson Simonal no palco, tudo. E esse documentário é bom por causa disso. Ele complementa o livro, porque tem imagens raras, imagens fantásticas dele cantando lá com a Elis Regina, com a Sara Vorham. Tem também depoimentos de pessoas que ele conheceu muito bem, como Pelé, Chicanizio, Tony Tornado, Nelson Mota. Os filhos dele, claro, o Simoninho, o Max de Castro, a segunda esposa, a Sandra Cerqueira, que fala, relata todas as dificuldades pelas quais o Simonal passou nos últimos anos de vida. E tem toda lá a história, né, que eu falei, do ex-contador, do Rafael Viviani, né? E que acabou sendo... Lá foi torturado nas dependências do DOPS em 1971, acusado de ser informante. O Simonal, né, foi acusado de ser informante dos órgãos de repressão da ditadura. Por causa disso, sofreu aquele boicote de 20 anos. E esse documentário mostra tudo isso através de imagens sensacionais que eu nem imaginava que existisse. Me lembro que eu vi na estreia no cinema e fiquei, assim, abobalhado, né, com a qualidade daquilo. Então, eu acho que é um bom complemento ao livro do Ricardo Alexandre para a gente conhecer mais o Wilson Simonal. E eu quero dar umas notinhas aqui, saindo agora do tema Wilson Simonal, porque eu não posso deixar de falar sobre algumas coisas. Eu sempre falo sobre aquele show do David Byrne, da última turnê dele, o American Utopia, que veio ao Brasil, teve no Lollapalooza em São Paulo, teve aqui no Rio de Janeiro também, no Metropolitan, não sei qual era o nome da casa na época. E esse show foi filmado numa das representações da Broadway pelo diretor Spike Lee. E esse show ficou em cartaz entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020, considerado um dos maiores shows da história da música. E, finalmente, foi confirmado. Vai ter o filme. Que bom, eu estava com medo de não ter. Para ser sincero, eu nem sei se eles tinham gravado realmente, mas gravaram. Vai estrear na HBO. Ainda não tem data certa. Provavelmente, eu acho que vai ser um belo DVD, um belo Blu-ray, mas fica aí a nota. Uma grande notícia aí desses últimos dias. E outra grande notícia também diz respeito ao Fleetwood Mac. Eles estão relançando o grande disco deles. Acho que é o predileto do Biofar, quando a gente fez a discografia do Fleetwood Mac, a gente falou sobre esse disco. É o Dan Playon, de 1969. E é o último disco do Fleetwood Mac com o Peter Green. E foi naquela primeira fase do Fleetwood Mac, quando ainda era muito voltada para o blues, também com alguma coisa meio psicodélica, progressiva. antes da Steve Nix e do Lindsay Buckham entrarem na banda. Então, vai sair uma edição especial. Ah, inclusive, esse disco foi o primeiro da banda com o Danny Kewan, grande músico que faleceu em 2018. E essa redição sai no dia 18 de setembro e tem quatro faixas bônus, além de um livro bonitão, aquelas coisas desses lançamentos, e um prefácio também do Mick Fleetwood, o baterista da banda. E de Fleetwood Mac para The Past Modes, hoje, no canal deles, no YouTube, eles vão transmitir o show Live Spirits, que é da última turnê deles, da Global Spirit Tour, de 2018. Esse show foi filmado em Berlim e amanhã vai sair o DVD e o Blu-ray desse show. Vai ser um boxe ao CD duplo com o show completo, um DVD ou Blu-ray com o show completo e outro DVD Blu-ray com filme, que inclusive já passou nos cinemas, inclusive aqui no Brasil, o documentário Spirits in the Forest, que eu não vi, mas pelo que eu li, entrevistam os fãs do The Past Modes, a história do The Past Modes, meio que através da ótica dos fãs, e vai sair, como eu disse, esse boxe amanhã, lá fora, aqui no Brasil não deve sair, mas hoje, quem quiser, já tem oportunidade, não sei o horário direitinho, mas é só entrar lá na página deles no YouTube, que você descobre, porque senão eu vou ter que falar todos os fuso horários aqui, então deem uma procurada lá. E ao mesmo tempo, eles lançaram a música Cover Me, que é do disco Spirits, que eles estavam lançando, eles lançaram o vídeo, esse vídeo você já pode ver no canal deles, o link está aqui embaixo na descrição, e dá para ter uma ideia desse grande show. Eu tive chance de assistir esse show no Madison Square Garden, realmente fantástico, grande repertório, eu adoro o Spirits, o disco que originou essa turnê, e aí vocês podem ver qual é realmente, porque o The Past Modes é uma grande banda, super relevante, até hoje. E vamos ter, ah, e só um detalhe, o show foi dirigido, a filmagem, pelo Anton Corbin, grande fotógrafo, diretor, que trabalhou com o YouTube, trabalhou muito com o The Past Modes, e vamos terminar com a pergunta, o Siderado, pelo menos é como está lá no Instagram, ele me perguntou, qual o seu disco favorito do Pato Fu? Hoje a gente está falando, são muitas coisas diferentes no vídeo. Olha, Siderado, eu gosto de todos, inclusive eu já até conversei com a Fernanda Takaio, uma vez que ela veio fazer um show no Rio, aquele show com Marcos Vale, e o Menescao, eu falei, pô, a gente tem que bater um papo sobre a discografia do Pato Fu, ela falou, pô, está marcadíssimo, só que a gente ainda não teve chance, eu acho que a Fernanda Takaio não veio ao Rio depois daquele show. E eu gosto de todos, eu realmente, eu amo o Pato Fu, das minhas bandas prediletas, no vídeo de terça, o Daniel me perguntou, Rock in Rio ou Hollywood Rock? E eu conheci o Pato Fu através de um Hollywood Rock, foi uma noite memorável, que teve Pato Fu, Smashing Pumpkin, The Cure, Supergrass, foi edição de 96, eu acho que foi a última, eu estava, era meu último ano de colégio, antes de entrar na faculdade. E eu conheci o Pato Fu naquele show, achei fantástico, eu me lembro que poucos dias depois eu comprei os dois primeiros discos deles, que já tinham saído, o Rotomusic e o Gold Can, mas o que eu mais gosto mesmo, que eu tenho mais carinho, é o disco lançado em 1996, é o terceiro, salvo engano, deles, que se chama Tem, Mas Acabou. Eu me lembro que eu estava numa fase muito forte de Pato Fu, exatamente por causa desse Hollywood Rock, e eu li que esse disco ia sair, eu ia todo dia na loja perguntar, aí um belo dia eu estava lá, me lembro bem, foi na Gramofone do Shopping da Gávea, eu adoro Pinga, aquela música, marcou muito esse meu ano, que foi um ano diferente, o Renato Russo morreu, foi um ano de vestibular também, então eu gosto muito desse disco, mas eu também não posso deixar de destacar os dois seguintes, o Televisão de Cachorro, de 98, e o Isopor, de 99. O Isopor, foi um dos discos que eu mais escutei na vida, aquela música 1.8, do John Ulloa, é uma obra-prima, eu adoro ver o DVD da MTV ao vivo também, que são em 2002, gravado no Museu de Arte da Pampulha, de Belo Horizonte, eu adoro o estilo do show, o palco, que é na mesma altura da plateia, uma bela retrospectiva da carreira do Pato Fu, corro muito escutando esse disco, enfim, o Pato Fu, realmente a gente aqui no canal está devendo uma coisa maior, da banda, fazer uma discografia, ou então um papo com a Fernanda Takaia, de repente com o John Ulloa também, mas um dia vai rolar. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da participação do Ricardo Alexandre, deixa aqui embaixo o que o semanal representa na tua vida, se você gosta, como você descobriu, se você nunca escutou, se você já leu o livro do Ricardo, se você já viu o documentário, e amanhã a gente volta. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí